Olá! Seja bem-vindo a uma nova aula de Olericultura da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Tiago e na aula de hoje vamos falar sobre as brássicas. Dentro das brássicas existe uma grande quantidade de olerícolas. As principais delas são o agrião, a Arabidopsis, que apesar de não ter uma importância comercial ou olerícola, ela tem uma importância científica para todas as espécies, porque vocês já devem estar cansados de escutar que a Arabidopsis é a principal espécie modelo. Para estudo com uma enormidade de rotas metabólicas, enfim, para todas as espécies vegetais, é testado primeiro em Arabidopsis. Então isso se deve a uma plasticidade enorme que essa planta tem e é justamente uma característica geral das brássicas. Temos também o brócolis, e aí uma quantidade enorme de brócolis. A cousa, ou a cousa melhorada para a produção de óleo comestível, que nós conhecemos como canola. As couves, a linhaça, as mostardas, o nabo, o rabanete, repolho, rúcula e algumas outras olerícolas aí que são pertencentes às brássicas. Botanicamente, as brássicas estão dentro do reino plantai, da divisão magnoliofita, a classe magnoliofita, ordem brassicalis, família brassicácea e o gênero brassica. Dentro do gênero brassica, nós temos algumas espécies de maior interesse, digamos assim, como a brassicolerácea, que são as couves, que nós vamos falar principalmente sobre a brassicolerácea durante o decorrer das aulas. A brassica rapa, que é o nabo, a brassica napos, que é a cousa e também a canola, que é uma cousa melhorada. E a brassica nigra, que é a mostarda preta. Temos também diversos híbridos, como representado aqui no triângulo DU, que provavelmente nós já vimos lá na disciplina de melhoramento genético vegetal, onde a hibridação interespecífica é comum dentro das brassicas, formando uma espécie com uma combinação cromossômica das espécies que a compõem. Quanto ao centro de origem e diversidade, nós temos uma origem aqui no norte da África, parte sudeste do Mediterrâneo, há 24 milhões de anos atrás. Posteriormente uma migração, e aqui o centro de origem da brassica nigra, há 18 milhões de anos atrás, aqui na costa norte da África, sul do Mediterrâneo. Já a brassica olerasia e a brassica rapa surgiram mais recentemente, somente há 2,54 milhões de anos atrás, aqui na região onde atualmente se encontra a Grécia, a Turquia, aqui na região da Eurásia, principalmente aqui o leste europeu, já quase chegando na Eurásia. Posteriormente essas espécies, elas migraram mais aqui para o continente europeu, onde foram posteriormente domesticadas. Quanto às camélias, que também é da família das brassicas, que são as linhaças, elas foram originárias aqui do sul do Mar Cáspio e leste do Mediterrâneo. E posteriormente teve a migração também para dentro do continente europeu. quanto ao uso das brassicas, nós tivemos os primeiros relatos lá em torno de 350, 300 anos antes de Cristo, pelo Aristóteles, onde ele já comentava sobre o Ráfanos. Depois nós tivemos também muitos registros dentro do Império Romano, principalmente feitos por Plínio ou por alguns cômicos, que já trabalhavam a brassica dentro da sua literatura, comentando sobre o uso culinário das brassicas. Então, o que atualmente se conhece por um estudo mais linguístico e genético, de onde foi sendo domesticado e mais utilizado cada brassica, nós temos então esse mapa, onde mostra aqui o cultivo da Brásica Lerásia na região noroeste da Europa, e também em toda a Grã-Bretanha praticamente, que foi realizado principalmente por alguns do Império Romano, levados até aqui principalmente pelo Império Romano, e também utilizado pelos povos celtas. Depois aqui nós tivemos a introgressão de alguns genótipos, aqui também ao longo do Mediterrâneo, nós tivemos o uso e a domesticação de algumas outras espécies. Então, de modo geral, a brassica é originária e domesticada na região do Mediterrâneo até o oeste europeu. E essa região, como um resquício, digamos assim, do Império Romano, ela é onde atualmente existe a maior diversidade e o maior centro de origem de alguns híbridos até os dias de hoje, principalmente na Península Itálica, onde existem diversos landreices de diversas formas de brassica. Aqui demonstrando alguns tipos de couve que são landreices dessa região. E filogeneticamente, nós temos uma variação muito grande de brassicas que vão desde o tipo couve-flor, brócolis, etc. Aqui demonstrando a relação genética entre esses grupos que são todos brassicas. Quanto às variedades botânicas, então. Nós temos a couve selvagem, que é a brassica oleracea, variedade oleracea, ou seja, é daqui que foi domesticada todas as outras. E aqui nós vamos ver como tem um potencial de plasticidade muito grande essa espécie, por exemplo, formando uma planta dessa forma, que é o repolho, que é a brassica oleracea, variedade captata. Temos também a couve lombarda, que é a variedade captata sabaúda. O repolho vermelho, que é a variedade captata rubra. O repolho branco, que é a variedade captata alba. Então, mesmo dentro da variedade captata, existe uma enormidade de variação. Depois nós temos também o brócolis chinês, que é a variedade alboglabra. As couves sem cabeças, que são da variedade acéfala, e aí tem desde o uso como ornamental até a couve-manteiga que nós consumimos. Aqui dentro existem diversas formas dentro dessa variedade. O repolho gerce, que é a variedade longata. Aqui na esquerda nós podemos ver um catálogo de sementes do século XIX, onde era representado aqui o repolho e aqui o agricultor. Aparentemente eles exageraram um pouco aqui na altura. Essa é uma foto real de como é a planta realmente. É um pouco superior a uma planta de milho. É de fato alta, porém não chega a ser uma palmeira. O repolho negro, que é a variedade palmifolia. A couve perpétua, que é a variedade ramosa. A couve galega, que é da variedade medulosa. A couve tronchuda, que é da variedade costata. A couve de bruxelas, que é a variedade gemífera. Que aqui o que se consome são essas brotações. Como pode ser visto aqui, que dá a partir do caule. A couve rábano, que é da variedade gongelodes. O brócolis de cabeça, que é da variedade itálica. A couve flor, que é a variedade brotrites. E aí nós temos alguns híbridos. Como por exemplo, a variedade virídeos. Que na verdade ela é uma forma dentro da variedade acéfala. Com a variedade gemífera, que é a couve de bruxelas. Então aqui gerando o caletes, que é um híbrido comercial. Aqui já, dentro dos comerciais, pode existir uma enormidade de cultivares, de híbridos. Que só trouxe o caletes aqui, de forma comercial. Porque ele teve uma repercussão muito grande, assim, comercialmente. Foi gerado na Grã-Bretanha. Porém, ele é consumido principalmente na região da Europa e na América do Norte. Aqui o brocoflower, que é um cruzamento da variedade botrytis com a variedade itálica. É um meio termo entre as duas variedades, realmente. E o brocoline, o cruzamento da variedade itálica com a variedade alboglabra. Existem outras variedades que podem ser cruzadas e já foram cruzadas. Porém, essas são as que possuem maior expressão comercial. Aqui demonstrando, então, as brássicas registradas no RNC. Qual as cultivares? Nós tivemos, até o ano de 2014, quando foram compilados esses dados, um total de 1.058 cultivares de brássicas. As principais foram aqui a couve-flor, para o repolho, para o rabanete e para a brócolis. São os que concentram a maior quantidade de cultivares registradas. Como características gerais das brássicas, é uma planta herbácea, que pode chegar a ser sublenhosa, não chega a formar uma planta lenhosa. O ciclo bianual, porque ela necessita de um período de vernalização para entrar na fase reprodutiva. A propagação, normalmente realizada via sexuada, comercialmente mais utilizada, compra a semente, produz as mudas e transplanta essas mudas para o canteiro definitivo, como nós vemos, muito semelhante ao alface. Ou também pode ser feita de forma assexuada, que comercialmente ela é utilizada somente na couve-manteiga, porque ela tem a emissão das brotações laterais, que é facilmente enraizada, dando origem a novas plantas. Aí aqui é claro, é importante ter todo aquele controle, que eu imagino que já foi falado lá nas aulas de horticultura, ou até mesmo de fruticultura. Quando tem a propagação assexuada, você pode estar levando doença, principalmente vírus, de um campo para outro. Então, sempre ter esse controle é muito importante. Pode ser produzida a muda a partir de sementes também. Normalmente são sementes híbridas que são comercializadas, devido a uma característica das brásticas, que é a autoincompatibilidade homomórfica esporofítica, ou variedades de cultivar aberta. Então, a propagação assexuada lá é possível, porém ela é mais utilizada somente na couve-manteiga. Quanto à biologia reprodutiva, as flores são hermafroditas, porém, como eu comentei anteriormente, apresenta autoincompatibilidade homomórfica esporofítica. Se quiserem se relembrar um pouco mais desse assunto, podem acessar as aulas de melhoramento genético, que eu vou deixar linkado aqui. Quanto à duração do florescimento, ele é variável, porém, ocorre em aproximadamente 60 dias, produzindo 3 a 4 flores por dia em cada cacho. Por se tratar de uma planta alógama, como eu já comentei antes, normalmente se produz a partir de híbridos ou de variedades de polinização aberta. As sementes das brásticas apresentam um formato esférico com coloração marrom. Elas começam com uma tonalidade mais verde e vão ficando mais escuras à medida que vai maturando a semente. Se o produtor produz a própria semente, ou seja, tem uma variedade de polinização aberta, um landrace, é importante ele realizar a colheita das sementes quando elas estiverem o mais escuro possível. Em alguns casos, ela apresenta adeicência, ou seja, ela abre a sílica, que é o fruto, e dispersa as sementes naturalmente. Então, tem que controlar para não chegar nesse estágio. Porém, a semente, quando mais escura ela estiver, mais matura fisiologicamente ela vai estar e melhor vai ser a germinação na próxima geração. As sementes, elas apresentam de 1 a 2 milímetros de diâmetro e as brásticas, de forma geral, elas produzem de 10 a 30 sementes por sílica. 1 grama de semente tem aí aproximadamente 300 sementes. Na aula de hoje, nós vimos o contexto geral, a domesticação, a diversidade genética e um breve histórico quanto às brásticas. Na próxima aula, iremos falar da cultura do repolho, do brócolis e da couve-flor. Dúvidas podem ser retiradas no ambiente virtual da disciplina na plataforma Moodle, ou aqui embaixo nos comentários. Obrigado por ter assistido até aqui.